Hoje teremos questões inéditas de direito administrativo. Deixe aquele like para eu saber que gostou do conteúdo e poder produzir mais. Estudante estuda em inéditas 2021. Considerando o princípio da impessoalidade. Em sentido amplo, todo o ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Item correto. Uma das facetas do princípio da impessoalidade é o princípio implícito da finalidade. Princípio da finalidade. Em sentido amplo, todo o ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Em sentido estrito, todo o ato da administração deve ser praticado visando a finalidade para ele especificamente prevista em lei. Estudante estuda em inéditas 2021. Texto de apoio. CF 88, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O princípio da impessoalidade traz a ideia de isonomia, pois a administração pública deve atender a todos os administrados sem discriminações. Ó, aqui vai um recado rápido, hein? Não vale ficar chutando não, hein? Se não sabe, anota aí e depois revisa. Item correto. Princípio da impessoalidade. Ideia de isonomia, igualdade. A administração deve atender a todos os administrados sem discriminações. Assim, o administrador público não pode favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas. Algumas referências à aplicação do princípio da impessoalidade. Exigência de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Exigência de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. Regime de precatório judiciais para o pagamento dos débitos das fazendas públicas. Estudante estuda, inéditas 2021. João, prefeito municipal, acabou de inaugurar uma praça pública. Durante seu comício de divulgação dessa obra que favoreceu todos os munícipes, João colocou um auditor com os seguintes dizeres. Obra realizada por João do Povo, além da logomarca do seu partido político. João agiu conforme o princípio da impessoalidade. Item errado. João violou o princípio da impessoalidade. Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. E aí, gostou das questões? Deixe um comentário dizendo quantas acertou e se ficou com alguma dúvida. Na descrição desse vídeo, deixarei o link do Instagram e Telegram de estudos, além de muita informação relevante. Até mais!